Gabó, biche, pano Ficou, ó, uma bosta Galera, mais um vidinho de Páscoa aí Dessa vez a gente trouxe os clássicos das caixas de bombons Os sabores clássicos, aqueles que molharam a sua boca na infância Quando seu pai chegava do trabalho com uma caixa de bombom E você ficava ansiosa pra abrir e pegar o seu preferido Qual você gostava mais? Qual caixa? Tem a amarela, que é da garoto A vermelha da Nestlé, a azul da lacta Ó, lembra de todas Gostava mais do Milk Bar, Choquito e Prestige Milk Bar, eu acho que é tudo Nestlé isso aí É? E a sua? E Caribe também, Caribe de banana Eu gostava da Lance Que eu acho que é esse o nome, que é o roxinho, eu acho que é Nestlé também Não é lacta, é lacta Eu gostava do Crunch Hum, você gosta tudo que tem crocante junto, né? Comenta aí também qual eram os bombons preferidos de vocês na infância Vamos começar com o primeiro? Vamos Mas não, antes, galera, a gente tá quase batendo um milhão de inscritos, cara Verdade Gente, depois de... vai completar nove anos esse ano de... Nove anos de YouTube, hein, galera? Quem tá aí há nove anos? Beleza, vamos provar logo? Vamos, né? Vamos começar com você que gosta de crocante, ó Temos esse aqui Sim Garoto crocante, tá? Esse aqui Esse aqui, amor Ó, eu tinha um preconceito com esse chocolatinho Eu nunca pegava ele na caixa Sempre sobrava em casa, tá ligado? Fala, mano, pra que eu vou comer pedra, tá ligado? É tipo com o pé de moleque dentro, é mó bom Sim, mas eu acho que o meu dente não tava preparado pra isso, tá ligado? Eu gostava das coisas mais açucaradas, cheio de... Ai, eu gostava de coisas açucaradas Beleza, vai lá, açucarado Vamos abrir logo! Então, galera Ó, esse daqui, gente, deixa eu falar Tem 227 gramas e custou R$49,90 Opa, nossa! Algum ovo por menos de R$50, hein, Bob? Surpresa, hein? Ó, clássico, aquela cordinha clássica Agora a gente abre assim, ó Boa! Nossa, é isso que eu gosto, cara, ó Um copinho safado e um ovo É isso, é isso que a gente precisa Vamos ver se vai ter algum... Se não tiver nenhum bombom, cara Não, por R$49,00 eu já tô feliz, sem zoeira Já tô feliz Escuta, ó Tem coisa dentro Não, vai ter um Vamos apostar? Vamos apostar quantos vão aí vai ter? Quantos bombom? Vai ter um Vamos apostar quantos bombom vai ter aqui dentro? Tá, tem um Ah, se eu quiser apostar um também Poder apostar, a gente divide o prêmio Tá bom, qual que é? Um beijo na boca, né? Beleza Ai, que delícia Qual marca é mesmo? É nesse ler, né, amor? Beleza, tá sabendo legal E realmente o cheiro desse ovo aqui é muito gostoso Sem zoeira, mano O cheiro... Se o gosto for parecido com o cheiro Vamos... Você... Você poderia ser promovido pra apresentar o programa do Kleber Para, 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 para tudo Apaga a luz Apaga tudo Apaga a luz Mas eu podia muito apresentar junto Do Liberato, né? Eu esqueci o nome dele Do Faro, né? Faro realmente é, né? É, Dudu Vai Dois, galera Devia ter apostado dois Dois, galera Dois Mini, tá? Ó, surpreendeu nós, hein? É que assim, a gente encontrou tanta coisa ruim esses últimos dias Sim, mas vamos lá A casca do chocolate promete ter o crocante que o bombom tem Beleza Ó, galera O que que você espera, amor? Crocante Aquelas... Cristais Cristais Cristaisinhas, tá ligado? É isso que eu espero Legal Bom Chocolate bem bom É a magia da Páscoa, né? Uhum Ó, galera Vou falar pra vocês Bom, gostoso O chocolate é 10 Nota 10 Nota 10 pro chocolate Não O leite, muito gostoso Derretendo assim na mão É Bom Só que assim, tem zoeira Se você me dar isso aqui e falar Do que que é? Não sei Vamos provar o bombom pra tirar a prova real? Nossa Cuidado, vai quebrar o dente, mano Isso aqui é crocante Sim Nossa, pra galera Não, a galera conhece, né? O chocolate crocante Mas basta pra elas Puro Isso aqui é crocante Não tem isso no ovo Não vai passar no meu teste de qualidade Nossa, é bom Faltou É bom o chocolate, né? Uhum Nestlé, vamos lá A graça do chocolate crocante É você ter esse tolete de crocante Aí você me pega E espalha no ovo Uns pedacinhos que não dá nem pra sentir na mordida Sim Não valeu a pena Galera, olha a finura desse chocolate Tinha que ter mais o crocante Tinha que ter umas pedraças aqui É, uns pedaços Pedregulho Tem que representar seu próprio chocolate Isso aqui não demonstra Sabe o que a gente poderia? Ano que vem a gente vai fazer um negócio O quê? A gente vai comprar os ovos de páscoa de bombom Só que a nossa produção vai dar pra gente o ovo E a gente vai ter que adivinhar de qual chocolate é Pra ver se isso É uma prova real Se o negócio é bom ou não Porque realmente Se eu comesse isso aqui de olhos fechados Eu não diria que é crocante, velho Não me daria Porque assim, a galera pode falar Nossa, que chatice, né? Não, tem que ser exigente Os consumidores Ó, galera Você é consumidor Você não pode ser otário, entendeu? Senão você vai ser passado pra trás Quando você compra assim Nossa, eu vou comprar um ovos de páscoa Da marca crocante Porque eu gosto muito do chocolate O que você espera? O crocante? Não, não espera Um chocolate normal, entendeu? Não, eles foram regulados aqui Foram regulados Regulados, regulados Chocolate gostoso Não tem o crocante Não passou no teste Mas é o chocolate que eu vou arrematar Vou arrebatar ele Vamos fazer o teste galope de qualidade, né? Demorou, né? Depois de cinco anos Fazendo um ótimo de qualidade É, eu acho que a gente se atrasou Um pouco, né? É, tá bom Chega, né? Isso daqui Vamos por outro Vamos, de nota de seis a oito Agora um que me representa Caribe Fala sério Nossa, mas Isso aqui é muito bom Ó, isso aqui, ó Isso aqui é nostálgico Você pegar o ovo no supermercado Sim Daquela, nossa Saudade de ser filha dos meus pais Estamos trazendo aqui os Os maltratados Da caixa de bombom, tá? Porque Caribe Ninguém escolhia também, tá? Eu falei no começo Sim, tem as exceções Você é exceção Mas eu lembro que ficava, mano Até você perceber o real valor desse chocolate, mano Sim Que é uma sacanagem Eu acho que é novo Tá escrito aqui na etiqueta que é novo Deve ser, hein? Deve ser novo, então Vamos lá É, pra ver se tem algum bom Galera, padrãozinho, né? Normal desses ovos Já vamos abrir Ele tem que abrir tudo certinho, né? Eu já rasgaria toda a embalagem Aí depois pra guardar Aí depois pra guardar Quem se ferra, né? É Vem dois chocolatinhos Esse aqui, o padrãozinho, tá? Não é o mini Ixi Não é o minizinho Ó, galera Só de olhar aqui Eu já acho que não vai ser Sim Galera, ó Pra quem tá perdido aí Caribe é de banana, mano Tipo assim Vem um docinho preto de banana dentro Então a gente já olhou aqui No ovo e falou Olha Vai ser difícil, hein? É Parece uma A minha pele quando tava aqui neca Só as acne aqui, ó Concentrada Tem tipo Alguns pedaços disso Eu espero que nesse miolo aqui tenha, tá? Porque realmente Se você olhar aqui, galera, ó Esse lado aqui, ó Não tem nada Enquanto esse tem umas bolotas Então se você vai comer em família esse ovo Alguém vai se Comer em família? Alguém vai se dar mal Vai dar nem pra dividir essa casquinha fina Sim Já até rasgou Olha a finura disso aqui É bem fininho Mas, ó R$49,00, tá? R$44,00, hein? R$44,00 Não é que tá barato Mas comparado com os que a gente provou Tá Tá bem barato Mas antes da gente comer A gente vai ver como que é o bombom por dentro Pra gente poder comparar, ó Realmente Isso aqui, gente Que bom Podia ter mordido, né? É É uma bananinha com chocolate dentro Então, ó Hum Como ninguém gostava disso É muito bom Eu não dava valor, sabe? Hum O que você fala me empurrando? Você percebeu? Vou falar assim comigo Vou morder a parte que eu acho que tem a banana, né? Que é essa bolota É, vou também pegar Vamos ver É bem fininho igual o outro É Nesse pedaço tem, né? Mas podia ter mais Uhum Pô, é o chocolate do Caribe Todo ano, né? Hoje, como a gente prova muito essas coisas Motor do ano A gente fica mais exigente, tá ligado? Eu aposto que no primeiro vídeo nosso A gente tava deslumbrado em qualquer tranqueira Será? Mas, tipo, realmente Vem muito pouco Vem muito pouco, tá ligado? Pra representar o bombom Eu comer inteiro É isso Tô cheio de fome Manda, amor Qual o próximo? Ah, Cacau Brasil Vixe Chocolate Cacau Brasil, hein? Lembra aqui o Cacau Vamos lá O Brasil Cacau Ó, em parceria com a Nestlé Mandou o prestígio, mano Cacau Brasil Cacau Brasil, se você assistiu nossos vídeos Não é nada pessoal Mas, a gente é sincero Esse daqui custou R$87,90 Vem quantos grãos? R$87,90 Vem R$400 grâmius Aqui eu vou ter que dar uma puxada de saco Que se Cacau Brasil fez isso aqui ruim Conseguir estragar o prestígio É, aí é sacanagem, hein? O Cacau Aí é sacanagem Mas, assim, eu tenho uma fé que isso vai estar bom Eu também tenho Porque é prestígio Não tem como O prestígio é clássico, tá ligado? Inclusive, dos ovos, assim, de prateleira O meu preferido sempre foi o prestígio O chocolate muito bom Sim, mas quando tá bonzinho, né? Quando tá aquele quase molinho, tá ligado? Tem uns que você pega que tá duro pra caramba Não, ou ovo de Páscoa, não o chocolate Ah, tá E esse é recheado, né? É recheado Ó Cuidado Nossa, é bem pesado Caramba Pesadinho, hein, galera? Dá até uma esperança Ó, tá vazando Já veio vazando Mas tudo bem Isso demonstra que tá molhado Coisas óbvias, né? Isso demonstra que tá molhado Beleza Conclusão Não, qual que é a conclusão? Vamos lá Nossa Eita Que loucura Que doideira, mano Eu achei que era um bombom que veio estragado dentro Ó, galera Olha como vem dentro, mano Cara, isso aqui a gente tava reclamando do outro ovo que não vinha recheio Esse aqui veio até, tipo assim Aham Mas o meu jeitinho de criticar não deixa passar barato Parece que alguém que tava com pressa tacou a colher aqui, ó E puxou assim Sim, ó É meio assim Esse outro Essa outra parte tá assim Mas, mano Se o sabor tiver bom Não vou falar nada Eu não sou a melhor pessoa pra fazer comida bonita, né? Não posso falar do que Não, você não pode falar mesmo Hoje, inclusive, você fez o café da manhã que parece ração Olha esse café da manhã aqui, ó Tem milho, ovo e queijo Aham E num potinho de cachorro De ração do cachorro Vamos lá Vamos abrir Ó Ó, galera Muito prestígio, hein? Nossa Hum Galera, bem original do prestígio mesmo Parece realmente o próprio Muito coco, hein? Você não acha? Cara, vem realmente bastante coco Mas, assim, você que comprou um ovo de prestígio Você quer se lambuzar, tá ligado? Uhum Então, assim, vem bastante É que você pegou o meio e o meio É, o meio Eu peguei uma parte equilibrada aqui Meio babado Não dá nem pra morder isso aqui Cara, achei gostoso, mano, esse ovo É Bom, mano, bom Eu já sou mais exigente Uhum O prestígio de mercado eu acho mais gostoso Não, com certeza o original mais gostoso Aqui, ó Provavelmente não é o chocolate Nestlé Eu sei lá como que faz uma parceria com uma marca de chocolate Com outra marca de chocolate Não sei como é isso O chocolate de fora não é, assim Nossa, que leite, tá ligado? Ó, vou falar, vou falar Esse chocolate dos primeiros ovos O chocolate em si é mais saboroso do que o daquela branca Sim, com certeza Inclusive você vê pela cor, galera, ó O mais claro geralmente é mais ao leite, assim Eu acho mais gostoso Só que, assim Eu gostei da mistura disso aqui É que é prestígio, né? Como vai ficar? Não vou me errar, cara Realmente esse recheio aqui é prestígio mesmo Do chocolate Não é uma invenção Não é uma coisa de coco aleatória Industrializada Com certeza é industrializada Mas eu digo assim Tipo, ah, inventar Põe coco, qualquer tranqueira aí É prestígio Não, esse prestígio é o que vem no chocolate Aham Você que gosta de prestígio Eu acho que você vai gostar desse chocolate É Acho que vai sim É Ó, até agora foi o que Ok, dá pra levar, né? Dá pra levar Não, tranquilo Esse aqui passa tranquilo, galera Aprovado aí, hein? Passou no teste de qualidade Pode comprar que você vai gostar Caramba Mais um do Brasil Cacau, cara Você esqueceu? Dessa vez de Loló É, sabia que o Brasil Cacau Tinha culpa no cartório Ó, esse foi também 87,90 Galera, seguinte Mais uma parceria do Brasil Cacau Com Nestlé Dessa vez o chocolate Loló Que eu nunca entendi muito bem Ele substituiu aquele Milk Bar Milk Bar, né? Deixa eu contar a historinha pra vocês Me corrija se eu estiver errada Primeiro de todos era o Loló Que virou Milk Bar E voltou a ser o Ló Ah, é? Eu não mancho Não mancho Eu lembro só do Milk Bar, mais ou menos É, é a mesma coisa, vai É a mesma coisa Que é um chocolate mais fofinho Eu achei que era o sabor Ah, tá Tá, então Verdade, qual que é o recheio disso, né? Cara, eu não consigo lembrar, mano Não, é tipo um chocolate fofinho por dentro, né? Ó, nem vamos ler o ingrediente Que a gente vai ficar bolado Ó, o primeiro ingrediente aqui A gente sabe que por ordem de neném É a maior quantidade O primeiro de todos A surca É, se você for ler qualquer tranqueira de chocolate Vai ser isso Mas enfim Eu queria saber do que é também Aqui, ó Morde-me o que? Chocolate Chocolate ao leite Com mousse de chocolate Que realmente é aquela moussezinha Eu vou abrir também esse? Posso? Vamos Galera, ó Embalagem marrom padrão É um pouco mais leve, irmão Tipo que o outro Eu imagino que seja uma mousse Bem daquelas Mais, mais Grossinha Arenosa Grossinha assim, sabe? É, o milk bar, né? Sim, então Você vê que eu não gosto tanto do milk bar? Eu gosto Eu amava aquela textura na boca Eu gosto de o chongo, tá ligado? Você gosta de coisa pouco crocante É, crocante Ó, chegou a filha Vai, mami, fica Ó Ah, nenhum choro Ah, a gente não percebeu Ah, é Não veio o bombom Não, não veio Na prestígio também não veio Caramba Calma aí, que é a mamãe Galera Quero dinheiro, rapaz Dá um like pra mim, por favor Para os meus pais pagarem os avos Ai, olha esse gato Que traguinha Ó, tem um pelo aqui Dois pelos aqui É isso, né? Vamos abrir? Ó, vamos Abre o som Primeiro cheiro, né? Já foi Tá bom Não deu nem tempo Nossa, ó Bem recheado Olha a música, galera Eu não gosto desse cheiro, cara Eu gosto Não, é o cheiro do chocolate Tá, tá Sabe, assim, Brasil Cacau Nada contra Nada pessoal Mas Brasil Cacau é a marca da Copenhagen Sim Por que o chocolate tá ruim? Porque a Copenhagen é ruim Falaram que nos últimos vídeos Que a gente prova em momentos diferentes A hora de provar tem que ser junto Então vamos fazer sempre junto Ó, ó Um, dois, três e Você pegou um negócio sem o mousse Não, peguei É aquela coisa O recheio Nestlé E o chocolate Brasil Cacau Tá bom, mano Desculpa Esse chocolate por si só, galera Não tá muito bom, tá ligado? Mas sim, ó Vocês estão ouvindo a opinião De duas pessoas Que levam um estilo de vida saudável E a gente se distanciou do açúcar É importante esse disclaimer, né? É Então a gente ficou mais exigente mesmo Ele bate mais forte, entendeu? Bate mais forte Agora, se você é uma formiga Se você come açúcar todo dia Se você ama esse tipo de chocolate Que tem uma qualidade ali Mais, né? Uma qualidade açucarada Você vai gostar É quase, galera Ó, esse chocolate aqui da Brasil Cacau Não sei se todos, tá? A gente tá generalizando Mas não sei se todos Parece mais um doce de chocolate Como se fosse assim, sabe? Sabor chocolate Exatamente Falta a textura Falta a cremosidade Não derrete, mano Falta o chocolate Eu vou ficar 35 minutos com isso aqui na boca Não vai derreter É verdade A gente falou isso em um dos primeiros vídeos A textura desse chocolate não parece chocolate Tá estranha Não derrete, mano É gordura pura É Aí eu não gosto, tá ligado? É, não tá legal Eu gosto de chocolate mais ao leite Mas que derrete ferrado Ó, sabe um... Chocolates que a gente gostou? Cacau show E chocolate de verdade vai lá na dengo Que infelizmente não notaram a gente A gente pediu ovo de páscoa pra eles Pra provar Eles não deram A gente também não comprou, né? Aí não dá, né? Não tem jeito Aí não pode, né? A mousse de dentro é idêntica ao do loló Aham Do lolos Isso, sim, sim, sim Do negócio, né? É o mesmo, é É o mesmo Então se você gosta Talvez você goste disso Mas faltou, sabe o quê? O chocolate da Nestlé por fora Faltou Aí você vai lá no mercado E compra o do próprio Nestlé E paga Talvez mais barato Se você mandar um sacão daquele Atacadão, tá ligado? Acho que vai ser mais da hora É isso, meu povo É O ovo vai ficando por aqui O dinheiro também lá no mercado Sim E você, deixa o seu like Antes que eu roube os seus centavos Nossa Então nem corre no ar Não Não é, fala não Compartilha esse vídeo com alguém Que gosta de ovo de... Se inscreve no canal Pra gente bater um milhão de inscritos, tá? A gente quer a nossa plaquinha dourada Que a gente vem mostrar pra vocês Um beijo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau